O que é o Brasil? O que é o Brasil? Aqui, ó. Vai, Ivan! Aí, o ciclo aí, Ivan! Ei! Ei, Bruno! Ei, Lúcia! Ei, Lúcia! Ei, Lúcia! Ei, Lúcia! Vai! Ei, Lúcia! Ei, Lúcia! Ei, Lúcia! Ei, Lúcia! Sério! Espera aí, rapidinho, rapidinho, rapidinho! Só aqui, deixa eu falar aqui, viu? Se ele não, aí você vai ter que dar ação, aí você vai ter que dar ação. Mas se você levantar e continuar, você continua no jogo, entendeu? Meu Deus! Se a gente chama a pimenta, a gente vai ter que sair. Ai, você tá aí, não? Fica, fica, tem! Fica aí, Lúcia! 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 Ó, lá, lá! Lúcia! Ficou aí, hein? Fica aí, Lúcia! Fica aí, galera! Fica aí, galera! Fica aí, Lúcia! Fica aí! Fica aí, Lúcia! sub-17 de futebol, envolvendo aqui municípios da região centro-norte fluminense. Nesta manhã de sábado, no estádio Municipal João Caputo, em Santa Maria Madalena, o jogo de abertura é entre as equipes Santa Maria Madalena e Bom Jardim. Estamos aqui no tempo regulamentar de 18 minutos, segundo tempo, em que o placar está favorável a Bom Jardim, com 1x0 a favor da equipe visitante. Sem falta! Sem falta! Sem falta! Olha pra mim, olha pra mim! A falta a favor da equipe de Santa Maria Madalena, hein? O cobrador João Vítor Saraiva. Vai, vai, vai! Boa, bela, bela! Boa, bela! Boa, coa! É só em Jardim! Haaaaaaaa! De boa poda aí, a gente! Para de essa câmera. Pro dette da juve, vai pra cabra tudo em frente. Renata, volta! Correta de white! Correta de하고! Correta de rima!